Quando falamos em turismo, logo lembramos de mato, praia, piscina, passeio, viagens, lazer, negócios, mas é importante destacarmos que turismo é muito mais do que isso. Hoje representa uma das principais molas propulsoras da economia, gerando empregos, criando a possibilidade do surgimento de novas empresas, trazendo o capital estrangeiro. Só para que você tenha uma ideia, carnaval e muitas outras festas populares que acontecem em Brasil afora recebem o apoio irrestrito do Ministério do Turismo. Quer por ações, por planejamento, por investimentos, o turismo no Brasil só é mantido graças às muitas ações tomadas pelo Ministério do Turismo. O Estado de São Paulo é hoje, certamente, o principal centro do chamado turismo de negócios. Particularmente a cidade de São Paulo, que possui pontos turísticos belíssimos, como, por exemplo, o Parque de Ibirapuera, possui os seus centros históricos, como é o caso, por exemplo, da Praça da Sé, a Pinacoteca do Estado, também possui, na própria Avenida Paulista, por exemplo, que é certamente o símbolo da cidade de São Paulo, uma rede hoteleira incrível. São Paulo também serve como sede de grandes eventos, feiras, encontros, simpósios, ou seja, a cidade de São Paulo, além dos seus brilhantes pontos turísticos, ainda possui toda a infraestrutura necessária para o chamado turismo de negócios. E claro que São Paulo também tem o seu turismo de lazer. A principal parte do turismo no Brasil está, certamente, no turismo de lazer. Claro que o Brasil é imenso, entre as suas muitas praias, suas ilhas paradisíacas, nós destacamos, aliás, eu destaco para você, um estado que particularmente é muito bem visto do ponto de vista turístico, que é o estado de Mato Grosso do Sul. Apreciado turisticamente por uma das suas maiores riquezas, que é a biodiversidade existente no Pantanal. O Pantanal matogrossense é rico em fauna, flora, é literalmente um espetáculo à parte, que merece ser visto, acompanhado e presenciado de perto por você. Mas não é só de Pantanal que é feito o estado de Mato Grosso do Sul. Há também outras cidades lindíssimas, como, por exemplo, as Grutas de Bonito. São grutas belíssimas, com águas mais do que cristalinas, e que oferecem um espetáculo à parte, que certamente vai encantar o turista brasileiro. Está aí, são dois exemplos de importantes polos turísticos no Brasil, que são mantidos e continuam crescendo cada vez mais no setor turístico, graças a ações, incentivos, planejamento e, sobretudo, apoio do Ministério do Turismo. Música 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 Música